Esse momento agora, é um momento muito especial pra gente Principalmente para os brothers, nós irmãos, Cristiane, Daniel Essa pessoa que vai participar agora, dessa música Mudou as nossas vidas E ela é muito importante Ela fez o nosso conceito Fez o nosso caminho Cuidou de nós Teve paciência conosco Nos ensinou no melhor caminho Que é Jesus Cristo Liliane Zanirato Moisés A nossa mãe Seja bem-vinda mamãe Abençoada Que Deus multiplique As bênçãos sobre Ti Abençoada Moisés Faz de mim O Teu reino Faz de mim A Tua filhação Ó Deus Pois eu quero sobre mim O Teu ódio santo Seja o meu descanso E a minha adoração O Teu ódio santo O Teu ódio santo O Teu ódio santo Faz de mim Faz de mim O Teu ódio santo Faz de mim Faz de mim A Tua filhação Ó Deus Pois eu quero sobre mim O Teu ódio santo Seja o meu descanso E a minha adoração O Teu ódio santo Adonai, Jeová, Shama, Elohim, El Shaddai 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 Adonai, Jeová, Elohim, El Shaddai Adonai, Jeová, Elohim, El Shaddai Adonai, Jeová, Shama, Elohim, El Shaddai Adonai, Jeová, Shama, Elohim, El Shaddai Adore a igreja Levante suas mãos E louve Louve ao rei Continue adorando Continue adorando Adorai Jeová Chama Elohim Eu te adai Adorai Jeová Chama Elohim Eu te adai Adorai Jeová Chama Sinta a paz de Jesus Elohim As águas de São Correio Eu te adai Adorai Jeová Chama Elohim Eu te adai Eu te adai Eu te adai Meu membro Eu te adai Mag Bran É Não vou Eu te adai Uma Amor Esta é Eu te adai Obrigado.